Fui visitar o Nordeste, que eu fui nascido e criado No dia que eu cheguei, vi um velhinho coitado Com outro velho falando, seu rosto triste enxugando Em um batente sentado Em uma casa sozinho, no início da cidade Este velhinho chorando, contava sua verdade Seu corpo se envergando, aparentemente mostrando Noventa anos de idade O velho dizia ao outro, hoje eu peço um auxílio Já fui um homem feliz, com a esposa e seis filhos Hoje eu moro na cidade, sinto profunda saudade Da minha roça de milho Para criar os meus filhos, lutava a semana inteira Nunca faltou uns trocados, pra minha velha ir na feira Eu fui um homem completo, ainda criei dois netos De uma filha solteira Um dia de tardezinha, minha velha adoeceu Tinha um amigo vizinho, e logo lhe socorreu Levou ela pra cidade, pra minha infelicidade Não teve jeito e morreu O filho que eu mais gostava Morava em outro estado Ele veio para o enterro Depois do corpo enterrado Com seus irmãos conversando E juntos se combinando Pra dividir meu roçado Se reuniram sozinho Sem saber da minha dor Estavam mais preocupado Com a quantia e o valor Uns vendendo, outros comprando Eu vendo-se acabando O que juntei com amor Tiraram o cinto de mim Me levaram pra cidade Estou no mundo sofrendo Perdi minha liberdade Me deito, não tenho sono Sabendo, tem outro dono Na minha propriedade Meus filhos estão por aí Uns vão mal e outros bem Se eles reconhecessem Me agradeci ao que tem São poucos que reconhecem Tem filho que às vezes esquece Que fica velho também Vendo a tristeza do velho Naquela casa vazia Somente um cachorro magro Tinha em sua companhia Eu vendo o velho chorar Lhe pedi para contar Sua história em poesia O velho me disse Conte, mas não revele meu nome A cada dia que passa A velhice me consome Mas eu nunca reclamei Só Deus sabe o que passei Para o filho não passa fome Se levantou do batente Entrou tristonho chorando Eu escrevi a história Estou em versos cantando Seu nome eu não vou falar Quando a família escutar Sabem de quem estou falando Estou falando Seu nome eu não vou falar Quando a família escutar Sabem de quem estou falando Oh, oh, morena, saudade, saudade do meu sertão, das festas de apartação, de um forró de sanjão. Hoje só resta saudade, saudade do interior, de um cachorro caçador, eu casei com meu avô, só me restou a saudade. Eu me tornei viajante, saudade ficou constante, quem tem um amor distante, se alimentar de saudade. Saudade, saudade de Pernambuco, onde a cachaça é meu suco, se eu não morrer de maluco, mas vou morrer de saudade. Saudade, saudade das cantorias, das farras que eu fazia, tomando cerveja fria, para afogar a saudade. Saudade, saudade da minha amada, das festas de vaquejada, onde eu cantava a toada, hoje eu só canto saudade. Saudade, saudade não traz conforto, meu planto banhando o rosto, se alguém me encontra morto, quem me matou foi saudade. Saudade, 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 eu gaduia. O Senhor divino mestre, a luz da sabedoria, reflete na minha mente, pra eu fazer poesia. Com rima de vaquejada, deixa a história contada, da vida que eu vivia. Assim vou passando os dias, buscando inspiração, pra ter sucesso na vida, eu vou deixar meu sertão. A origem, a cultura, e o meu sonho de bravura, guardei no meu coração. Deixo por recordação, o meu sonho de menino, sonhei com a liberdade, na estrada eu vou seguindo. Buscando meus ideais, liberta de algo mais, a Deus do céu vou pedindo. Guiado pelo destino, buscando a felicidade, pedindo sorte a Jesus, na vida a prosperidade. Sem tempo pra vaidade, trabalhando todo dia, preservando os bons costumes, usando a sabedoria. Nos sofrimentos da vida, corrivencia a corrida, hoje eu só tenho alegria. Ainda guarda a melodia, das canções de vaquejada, as pegas de boi no mato, as festas mais animadas. Hoje eu vivo distante, lembrando o som do berrante, da vaqueirama encorada. Fé em Deus e pé na estrada, pensamento positivo, estou sempre agradecendo, cada momento que vivo. Por quanto tempo não sei, por lembrança guardarei, nas páginas do meu arquivo. Por quanto tempo não sei, por lembrança guardarei, nas páginas do meu arquivo. O vaqueiro e a natureza não precisam propaganda, porque o Deus de bondade lá de cima é quem comanda. Mandando o sol e a brisa, terra que cavalo pisa e vereda que gado anda. O poeta repentista decanta com alegria, as coisas da natureza e tudo que a terra cria. No aboio ou na viola, porque não existe escola pra ensinar poesia. O vaqueiro sertanejo levanta de madrugada, com o mugido da vaca e o belo da bezerrada. Tem a lua como enfeite, vai ao curral, tira leite, escutando a passarada. Depois de tirar o leite, pega o cavalo rodado, dá água, ração e banho, depois de alimentado. Bota uma cela equipada, guarda peito e cabeçada e vai conferir o gado. Se tem vaca parideira, o trabalho é necessário, faz pato curumigueira, trabalho é extraordinário. No meio do mato bruto, mesmo ele sendo matuto, se torna veterinário. Quando no meio da jornada corre um boi em sua frente, o cavalo cola nele já imediatamente. Pega o garrote ligeiro, porque cavalo e vaqueiro um do outro é dependente. Se tem buraco na seca, ele é tecido ligeiro, cortando jurema preta e galho de marmeleiro. Pra o gado não ir embora, faz o conceito na hora, obrigação do raqueiro. No fim da tarde ele volta, faz um relato ao patrão, fala de vaca e biseu, de nuvilha e barbatão. Honestidade é seu lovo, amanhã volta de novo pras quebradas do sertão. Amanhã volta de novo pras quebradas do sertão. Vida de gado A paz que eu tenho no sertão Aqui não encontro não As corridas de murão Que tanta falta me faz As corridas de murão Que tanta falta me faz Eu vivo em desespero Correndo atrás do dinheiro O meu tempo de vaqueiro Esse já ficou pra trás O meu tempo de vaqueiro Esse já ficou pra trás Adeus meu papai querido Eu nunca tenho esquecido Os bons momentos vividos Junto de você papai Hoje eu vivo a lamentar E não esqueço de lá A vontade de voltar Cada dia aumenta mais A vontade de voltar Cada dia aumenta mais Vivo cantando a saudade Fazendo nova amizade Plantando a liberdade Com a bandeira da paz Plantando a liberdade Com a bandeira da paz Um abraço aos camaradas Amantes de vaquejada Eu ofereço a toada Arnaldo Ferro Arnaldo Ferro é quem faz Eu ofereço a toada Arnaldo Ferro é quem faz O Wilson, a boiador Poeta de inteligência Em 26 de outubro O fim da sua existência 2008 é o ano Foi encerrado o seu plano E o sertão alargou o ano Hoje chora a sua ausência O peso na consciência De quem lhe assassinou Em ouvir a sua voz Nas canções que lhe gravou A vida que Deus constrói O homem vem e destrói Faz pena calar a voz De um poeta cantador Xavier lhe convidou Pra ir uma vaquejada Junto com seu companheiro Apoiou, cantou, toada Na pega de boi no mato Sorrindo, tirou o retrato Mas o destino é ingrato E o pecador não é nada Voltando na madrugada Ele foi assassinado Escrevi essa toada Falando do seu passado Foi um vaqueiro fiel Partiu pra cantar no céu Deixando em seu chapéu Suor e cheiro de gado Quando ele foi enterrado Uma toada foi cantada As suas iniciais Na cruz ficaram gravada Foi um vaqueiro sem medo Porém partiu muito cedo Capiágua dá o segredo Na sua última morada Canapia e terra adorada Chorando o seu povo sente As lágrimas que derramaram Parecia uma vertente O Wilson, meu camarada Quando estou na vaquejada Cantando essa toada Pra mim você tá presente Vaqueiro do sangue quente Do gado foi mensageiro No cavalo faixa branca Pegou o boi cangaceiro Luiz Xavier Santina Lamentando a triste sina Diz a terra nordestina Perdeu mais um toadeiro Diz a terra nordestina Perdeu mais um toadeiro Oh Deus encantada Dona da verdade Tenha piedade Do meu sofrimento Pensando naquela Eu vivo esperando Ainda sonhando Com o nosso momento Na minha saída Em uma tarde fria Ela me dizia Não me deixa assim Dois apaixonados Ali se abraçaram E as nuvens passaram Chorando por mim O ônibus partiu E ela ficou E Deus me ordenou Que eu não tivesse medo Quem vinha ao meu lado Foi me perguntando Por que está chorando Eu lhe disse É segredo Ainda esta noite Com ela eu sonhei Assim relembrei A nossa amizade Conversei com ela Fui interrompido Que sonho bandido Não era verdade Ó Deus Eu lhe peço Com toda a clemência Pra minha inocência Ele perdoar Aqui neste mundo Quero um pedacinho Fazer um ranchinho Pra nós dois morar Eu sei que eu não posso Nem ela também Eu sei que ela tem Um olhar de donzela Se alguém perguntar Desse amor proibido Padece Não digo Qual o nome dela Se alguém perguntar Desse amor proibido Padece Não digo Qual o nome dela Foi triste a orfandade Que a sorte me ofereceu Tristeza, tormenta e dor É quem cobre o corpo meu Mamãe eu não conheci Na hora que eu nasci A minha mamãe morreu E do carinho materno Não conheci a doçura Por ser o filho primeiro Da minha mãe de ternura A minha mamãe querida Foi ela me dando a vida E ganhando a sepultura Papai sozinho Não podia Me dar a sua atenção De uma casa pra outra Eu fiquei de mão em mão Sem carinho e sem conforto Igual um barco sem porto Sem rumo e sem direção Depois de um ano Papai Tornou casa novamente Com uma desconhecida De um coração de serpente Dessas que nem fogo gasta Arrumou uma madrasta Para me dar de presente Com pouco tempo a madrasta Começou me maltratando Dando chute e beliscão E assim me machucando Sem ter conforto nem zelo Puxava nos meus cabelos Me batendo e me arrastando Quando o papai reclamava Ela respondia assim Pegue a sua tranqueira Tire de perto de mim De ele a quem tem cuidado Eu sei que envenenado Qualquer dia eu lhe dou fim É triste a orfandade Para qualquer um cristão Sofreu o que eu sofri De maltrato e aflição Por não ter mamãe querida Quem sabe na outra vida Dela eu recebo a benção Nesta atuada eu cantando Todos meus padecimentos Um filho que se criou Sem mãe e sem aposento Nada de bom eu espero Porque eu me considero Um filho do sofrimento Nada de bom eu espero Porque eu me considero Um filho do sofrimento Quando eu tinha 15 anos Começou minha carreira De corregado no mato De gibão e de peneira Dentro da mata fechada Começava a brincadeira Vira boi Começava a brincadeira Na serra da gameleira Tem um boi Tem um boi rei alongado Encontrei ele na mata Ele brigou mal criado Brigou quebrando madeira O boi rei mal assombrado Vira boi O boi rei mal assombrado Ele se afastou do gado Ele se afastou do gado Se escondeu nos espinhos Sem comer e sem beber Passou três dias sozinho E nem abanava o rabo Pisava devagarinho Ele chegava cedinho Alimentava nos pastos Visitava o bebedouro Bem longe do campo vasto Ele corria maneiro Nem sequer deixava o rastro Vira boi Oê Nem sequer deixava o rastro Oh meu Deus O que é que eu faço? Pedi adeus de Abraão Depois que eu peguei o boi Botei careta e cambão Não vou dizer pra vocês Qual foi minha oração Vira boi Oê Qual foi minha oração O meu cachorro Sansão Correu comigo na rama Depois do boi no curral Foi crescendo a minha fama Todo bom vaqueiro sabe Que os animais também amam Vira boi Oê Que os animais também amam Ei Rida de gado Sou vaqueiro e acordo cedo Me levanto e banho o rosto Tomo café Troco a roupa Meu vestuário é composto Depois que eu estou pronto Selo meu cavalo e monto Vou trabalhar bem disposto Trabalho com muito gosto Cuido bem do meu rebanho Com amor a profissão Com amor a profissão Ao perigo eu me exponho Do gado sou o juiz Trabalho o dia feliz Não importa quanto ganho Sou um bom vaqueiro e sonho Um dia ser fazendeiro Cuidar do meu próprio gado Seja de corte ou leiteiro Com a mesma dedicação Sendo empregado ou patrão Meu orgulho é ser vaqueiro Do gado sou mensageiro Este é meu ideal Este é meu ideal Defendo a ecologia Na minha vida rural Levanto de madrugada Ao cantar da passarada Me dirigindo ao curral Quando estou no curral Prendendo o gado de venda A pedido do patrão Espero que o gado entenda Vou seguindo o meu roteiro Nesta vida de vaqueiro Eu sou feliz na fazenda Vou seguindo o meu roteiro Nesta vida de vaqueiro Eu sou feliz na fazenda Forcei a minha memória Com divina inspiração Pra cantar uma troada Falando com emoção Das coisas que eu deixei No meu querido sertão Deixei o meu alazão Que eu andava montado As peneiras e o gibão Um cachorro bondigado Deixei meu chapéu de couro Num armador pendurado Deixei meu nome gravado No tronco do um buzeiro Que tem na frente da casa Ao lado de um barreiro Mesmo sem ter bom inverno Dava fruto o ano inteiro Deixei um pé de perreiro Deixei um pé de perreiro No terreiro da cozinha Que servia de puleiro Onde dormiam as galinhas Botavam uma linda flor Cheirosa de manhãzinha Deixei a minha mãezinha Papai chorando a seu lado O meu avô já velhinho Oitenta já completado Chorando por minha avó Que a morte tinha levado Deixei as festas de gado E os festivais de morão Corrida de cavalhada E festa de apartação Essas coisas quando eu lembro Eu choro de emoção Deixei também meus irmãos Amigos do meu lugar Um carro de boi quebrado Na sombra de um joar Foi meu primeiro transporte Que eu tinha pra viajar Tudo que eu posso levar Do meu querido sertão A saudade dos amigos Dos pais eu levo a benção O nome de uma morena Guardado em meu coração E o nome de uma morena Guardado em meu coração Saudade Eia Vaqueiro do meu sertão Não despreze seu gibão Em vida de gado Oi Vou cantar uma toada Peço a Deus que me abençoe Se a toada não é boa Meus amigos me perdoem Uma vaquejada em guarulhos O desabafo de um boi Era uma festa animada Eu ouvia a locução Convidando a vaquerama Para fazer inscrição Vi um boi Vi um boi velho Nelore Que me chamou Atenção Cheguei por trás do curral Ele veio me encontrar Dizendo assim Toadeiro Ouvi você aboiar Peço que escreva a toada Pra minha história contar Eu só tinha oito arroba Dei a primeira carreira Dei um bonito cambão Num batedor de esteira Finquei os cascos no chão E lhe cobri de poeira Hoje eu perdi a conta Das carreiras que já dei De quantas vezes caí Quantas costelas quebrei Mas vou dizer pra vocês Nunca um troféu ganhei Eu vejo o parque lotado Gente do Brasil inteiro Tem doutor veterinário Deputado e fazendeiro Mas ninguém torce pra boi Torce todos Pra o raqueiro Cavalo Quarto de milha Mangalaga é muito forte Dei mais de uma carreira Sentindo o frio da morte Não cair na frente deles Precisa ter muita sorte Os cavalos Os cavalos dos raqueiros São tratados com atenção Eu num curral emprestado Sem ter água e sem ação Ainda sou machucado Com a ponta de um ferrão Me indice assim Assim toadeiro Peça também na toada Para que os fazendeiros Que promovem vaquejada Não tratem só dos cavalos Tratem também da boiada Não tratem só dos cavalos Tratem também da boiada E da de gado Que saudade Que saudade De um vaqueiro A boiar Quem é que não tem saudade De um aboio de vavá Quem é que não tem saudade De um aboio de vavá Mais uma voz que se cala Mais um vaqueiro se foi Vejo o sertão em silêncio Na grande pega de boi O Brasil pede um tesouro A voz dos brindões de ouro Cantava gritando Que saudade Que saudade De um vaqueiro A boiar Quem é que não tem saudade De um aboio de vavá Quem é que não tem saudade De um aboio de vavá Sabia puxou melão Na fazenda chorador Na sombra da engazeira O voo de vavá O voo de um beija-flor Com rama de jitirana E no pé da cajarana O touro O touro ele amarrou Que saudade Que saudade Que saudade De um vaqueiro A boiar Quem é que não tem saudade De um aboio de vavá Quem é que não tem saudade De um aboio de vavá Tá fada para o gibão Aonde foi consagrado No coqueiro da Bahia Deixou o touro amarrado Hoje seu chapéu de couro Tá em lagoa do ouro Num cruzeiro Num cruzeiro pendurado Que saudade Que saudade De um vaqueiro A boiar Quem é que não tem saudade De um aboio de vavá Quem é que não tem saudade De um aboio de vavá Eu vou fazer um pedido Para os vaqueiros encourados Não despreze seu gibão A minha vida de gado Convido meus camarada Pra boiar canta atuada Lembrando vavá machado O rebuio em saudade O rebuio em saudade No meu tempo de criança Meu velho pai me falou Trabalhe com esperança Muita paz e muito amor Pra crescer com humildade Sem rancor e sem maldade Sem mágoa do que passou Cinquenta e oito chegou A Jesus eu agradeço Guiado pelo Senhor A seu lado permaneço Sou um homem abençoado Sou um homem abençoado Deus estando do meu lado A vida não tem tropeço Nesta vida eu não esqueço As terras dos marechais Amizade não tem preço Nós somos todos iguais As amizades que eu tinha Ficou na lembrança minha A saudade é demais O que o destino traz A gente tem que cumprir Tudo que me satisfaz Eu pretendo construir Sou um homem competente Disposto e inteligente Eu sei que vou conseguir Eu não posso admitir Humilação de ninguém Um dia eu posso sorrir Dar a resposta a alguém A Deus a gente agradece No céu só vai quem merece Na terra vale quem tem Não vou maltratar ninguém Nem quero ser maltratado Porque um homem de bem Merece ser respeitado Sou um nobre cidadão Nominador do negrão Onde eu nasci fui criado Meu povo muito obrigado Estou distante e lamento Os bons momentos passados Eu guardo no pensamento Lembro da nossa amizade No peito bate a saudade Tem que chorar não aguento Tudo na vida eu enfrento Não quero ser castigado Já passou o meu tormento Sou um homem apaixonado Por festa de vaquejada Pegar de boa e toada Tudo que fiz no passado A lagoa meu estado O meu pedaço de chão Canta Carlinho e Arnaldo Sentindo grande emoção Ao povo dominador Zé Nilton compositor Zé Nilton compositor Oferece esta canção Minha luta Minha luta na fazenda Engorda boa na ração Na fazenda do patrão Tratei de vaca leiteira Ai novelha O meu pedaço de batalha Chega a ser batalha Chega emocional Lembrando a luta passada Minha vida na estrada Minha vida na estrada Minha vida na estrada Eu agradeço a Jesus Meu cavalo campeão e meu cachorro trigueiro Dois amigos separados na vida de um vaqueiro Lembro do amor primeiro, aumenta mais meu sofrer Também não posso esquecer a filha do fazendeiro Lembro do amor primeiro, aumenta mais meu sofrer Também não posso esquecer a filha do fazendeiro Eu fui nascido e criado, lá no pé de uma chapada Junto com papai amado, trabalhando na enxada Na plantação do roçado, eu sonhava encorregado Nas festas de vaquejadas Quando eu tinha 15 anos, papai comprou um cavalo Já sabia dos meus planos e eu comecei treinado Pra eu ser grande vaqueiro do nordeste brasileiro Puxando o boi nos embalos A partir daquele dia, comecei a campear Correndo dentro do mato, aprendi a derrubar Boi pesado e maningueiro, no meu cavalo campeiro Nunca deixei escapar No jardim do coração, nasceu uma linda flor A criatura mais bela de tudo que Deus criou Me prendeu no seu sorriso, transformou em paraíso Meu coração sofredor Quero ser a batisteira, sempre correndo a teu lado Numa pista de morão, dentro do mato fechado E assim ela dizia, vou lhe fazer companhia Dentro da vida de gado Nas corridas de morão, eu puxava, ela esteirava Ela fazia dueto, nas toadas que eu cantava Na mais perfeita união, dois corpos e um só coração Quando ela me abraçava Este teu lindo sorriso, completa minha alegria Dentro das minhas canções, você é a melodia Pra falar a mesma verdade, com você eu sou metade Sem você eu não vivia Pra falar a mesma verdade, com você eu sou metade Sem você eu não vivia